Are you ready? Vai começar agora O CD que vai sacudir geral a cabeça Tino Maimura Pancadão The best of Guayaramirim, Bolivia Trazendo as músicas exclusivas pra você dançar Estendo uma cana casa Tino Maimura Pancadão O top das baladas Mais um CD com a qualidade dos top DJs do som automotivo Ele, DJ Carinha E ela, DJ Sunny I am the sexy girl Tino Maimura Pancadão Esse não bate, espanta